Oi pessoal, tudo bem? E aí meninas, conta o que nós estamos fazendo Vamos ter apenas uma árvore de Natal? Não gente! Isso aqui é o bastidor do Clip! Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebrar com a família O melhor que Deus nos leu Então é... Estamos montando uma árvore de Natal Sonda especial para o Clip! E aí meninas já estão prontas Olha que lindas que elas estão! E a gente já já vai começar a gravar o Clip Mas primeiro eu tenho que deixar a árvore pré-pronta Porque eu tenho um negócio, gente Eu tenho que passar isso aqui na árvore Eu não consigo ver os buraquinhos dos garixinhos assim Então vamos lá meninas Elas estão mecobrando Olha aqui na cobra gigante Não fica mais, mas eu vou ficar esticadinho Está com uma árvore bem cheia, né? Uma cobra gigante que é muita Eu gosto de árvore assim, gente Mas eu não gosto de buraco Não! Olha só a nossa árvore encheando Que linda! Mas olha só, olha Vai ficar lindo, não vai? Eu tô tomando, hein? Então... Olha lá as meninas! Liga o pisca-pisca Nossa árvore tá linda Enfeitada com bolinha Toda bem coloridinha Papai Noel vai colocar presente E aí meninas! Prontas pra começar a gravação do Clip? Então olha como ficou lindo! Agora pode acender, papai Pra eu te mostrar Olha! Ficou maravilhoso! Tá prontinha a nossa árvore E nós vamos começar a gravar então Árvore check! E a roupinha delas? E a roupinha delas? Olha! O Gabrielzinho também... É do Mac Ray Sério! Muito fofo! Vamos lá! Um, dois, três e... Foi! Aê! Feliz! Quem é essa primeira? Eu acho que sou eu É linda, eu acho, hein? Eu acho que sou eu Vem a gente reconhecer as mãos E vai misturando, ó Não, foi eu Eu só tenho a agradecer É Helena É Helena? É Helena Ah, é Helena É que eu tô parecendo a nossa bola Falei que é Helena? Então vamos lá Vamos lá, Helena Você, tá? O que que eu falo? Eu acho que a gente pode pegar uma bolinha aqui Vamos pegar a caixa de bolinhas agora Vamos acender a luz Pra gente poder fazer a cena Ou só uma luz Qual a ideia, mamãe? Podia deixar uma de bolinha aqui Daí eu... Daí a Helena Mais um ano assim Ah, eu gostei também Opa, passei na final da gravação Eita, eita, eita O bastidor é isso, gente A caixa Deixa aqui do canto, ó Daí eu pego e as opelinas Eu acho que juntas Eu acho que juntas Juntas Isso Vem pra cá, Lau Vem aqui na pontinha aqui, Lau Vamos lá E a Helena cantando, beleza? Vai lá, ó Um beijo Esse tiririrão dondão já foi Vai, a Helena vai pegar as bolinhas agora Vai, Helena Você pega a bolinha e só Vamos pegar o botinho lá Essa parte Essa parte, tá, Helena Tá Tá gravando já Vai Então agora tem a parte Que a gente tem que enfeitar a corrente Que a árvore, né? Porque... Do nada Olha eu Piscou, pisca, pisca A árvore tá cheia de bolinhas Isso aqui não tava ainda Não tava ainda no caso Mas agora vai tá Entenderam? Então agora... Agora Olha os corres, olha os corres Virou então a nossa árvore Cheia de bolinhas Toda coloridinha Deixa eu pegar mais Olha esse daqui Olha só que eu achei aqui Olha só que eu achei aqui Olha só que eu achei aqui Jéssica, saúde Ai, obrigada, gente, Jéssica Tem do papai Tem do papai Olha o clipe É isso mesmo, gente Então bora, gente, bora Vendo o clipe de ficar o Gabriel na escola, hein? Que eu tenho que ver o furacão ainda Se vai ficar em pé Depois eu não sei Eu só acho que devemos gravar o máximo de cenas possíveis Que depois nada garante mais que a árvore vai ficar em pé, né? Tá bem bom gato, sabe? Um gato, um gato E aí, pessoal, preparado, pessoal? Sim Bora Posso ligar a música? Tem que pôr a noz e uma bolinha, tá, Laura? Pega essa aqui, ó Que tá mais fácil de encaixar Não, não, não Essa não Essa não Tá muito alta? Eu prefiro essas aqui, ó De ferrinho Que é só fazer isso É mais fácil Tem aqui, ó Uma de ferrinho Essa é de ferrinho Essa daqui, ó Não Essa aqui Ah, no Mickey, aqui, ó Pronto, tá mais fácil Bora Agora Vai, um, dois, três e Grava Vou botar um pouquinho aqui Deixa eu falar da Helena E a pessoa lá começa, beleza? Não, é a da Laura Então, assim, ó E agora a Helena Agora a Helena Vai Vai, então vamos de novo Um, dois, três e Grava A Laurinha continua cantando, vai Conta a bolinha, Helena Laura, vai Não, a Helena não canta A Helena não canta A Helena finge que tá pondo uma bolinha E vai pegar a outra, vai Linda Deixa eu ver aqui, peraí Vamos ligar a música Peraí Um teste da música Um teste da música, hein É um teste Vai lá Que doze Vamos lá Um, dois, três E foi Caiu aí Foi afastar a imagem Caiu Vem se ficou bom Vem se ficou bom Cadê a filmagem Filma no teto Ficou bom, eu acho que ficou bom Eu também Vamos ver Vamos ver Vamos ver se pegou todo De novo Vamos lá Um, dois, três e Foi Ninguém viu que eu cair Arracei, hein Olha, restou quase Como é que é aquele osmo? Olha, você viu a pastalha Eu só fui tudo Gravando, foi Gravando, só na música DJ E eu não chamo Oh, meu Deus É clipe do bacto Lá vai, lá vai Um, dois e Então é Natal Vamos abrir os presentes Samba é com a família O melhor que Deus nos deu Então é Natal Vamos abrir os presentes Samba é com a família O melhor que Deus nos deu Gravando Agora a Helena virou DJ? Sim Laurinha, vai meio que arrumando O chapeuzinho do Papai Noel Assim atrás, entendeu? Assim não Entendeu? Um, dois, três e Três, dois, três e Pera, 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 voltou Nossa, pode soltar, Helena Vai, gravando Vai, Helena, segura mais perto a bolinha junto Gravando Gravando, vai De novo Eu vou voltar Voltei aqui, vai De novo De novo Vai Vai Vai, por lá Então é Natal Vamos abrir os presentes Celebra com a família O melhor que Deus nos deu Então é Natal As brancas estão de quê? Natal De Natal? Ah! É porque, Gabriel, vai ter uma surpresa pra você hoje, tá bom? Vai ter surpresa lá em casa, tá bom? É surpresa Entra aí no carrinho, vai Eronder Tá bem, amor? Vamos abrir os presentes Selebra com a família O melhor que Deus nos deu Então é Natal Você vai lançar a mão, Laura Você vai lançar a mão, Helena O melhor que Deus nos deu Ó Como é que é, Gabriel? Deve surpresa? Deve surpresa no meio da gravação do clipe É vídeo de vídeo A gente fez uma surpresa pro Gabriel Mas vai tá lá no canal Então depois você tem que ir ver E olha as roupinhas Nós trouxemos da Disney Olha a minha, gente Lindo, né? Muito obrigada por assistir o vídeo Não esquece de deixar muitos likes Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau